Fala nação corintiana, vamos para uma notícia quentinha do Corinthians. Mas antes deixe seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo as principais notícias do Corinthians. De acordo com o site Bolávio, Tite, um dos técnicos mais bem-sucedidos da história do Corinthians, teria recebido um convite para voltar a treinar o clube antes de Cuca, mas teria declinado do convite devido a diferenças com a atual diretoria do clube. Antes da escolha do Cuca, o Corinthians, obviamente, consultou o Tite. A informação que a gente tem é que, consultado, o Tite disse que sua mulher não gostaria que ele voltasse ao trabalho nesse momento, informou Ribeiro, surpreendendo com a novidade de bastidores. Aliás, o Corinthians já havia consultado o Tite para avaliar e efetivar o Fernando Lázaro. Ele, Tite, apostava que Lázaro podia fazer um bom trabalho, completou o jornalista. Tite já deixou claro várias vezes sua preferência em dirigir o timão quando topar retornar ao Brasil, só que, neste momento, não é sua primeira opção. Tite já treinou o Corinthians em duas ocasiões, tendo conquistado vários títulos importantes, incluindo o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Sua primeira passagem pelo clube foi de 2004 a 2005, quando levou o timão ao título do Campeonato Brasileiro da Série A. Sua segunda passagem foi de 2010 a 2013, quando levou o clube à sua primeira conquista da Copa Libertadores e o bicampeonato brasileiro. Embora Tite seja um técnico adorado pelos torcedores do Corinthians, sua relação com a atual diretoria do clube tem sido conturbada, o que pode explicar sua decisão de não aceitar o convite para retornar ao clube. Enquanto isso, Cuca foi anunciado como o novo técnico do Corinthians e já está trabalhando com a equipe. Cuca é um técnico experiente que já treinou vários clubes importantes no Brasil, incluindo Palmeiras, Santos e São Paulo. Ele é conhecido por sua personalidade forte e sua capacidade de motivar seus jogadores. Os torcedores do Corinthians agora esperam que Cuca possa ajudar a equipe a se recuperar de uma temporada decepcionante, na qual o clube terminou em 12º lugar no Campeonato Brasileiro, sua pior colocação desde 1987. Com uma nova temporada pela frente, os torcedores esperam que o novo técnico possa levar o time de volta aos trilhos e trazer de volta a paixão e a alegria que os torcedores do Corinthians tanto amam. E aí, o que achou da recusa do Tite da contratação do Cuca? Deixe sua opinião nos comentários na ação corintiana.